A Bahia pode ter uma nova santa, Madre Vitória da Encarnação, que viveu no século XVII. Segundo a igreja, ela tinha a capacidade de prever acontecimentos futuros. Os documentos para o processo de canonização devem chegar em outubro no Vaticano. No primeiro convento feminino do país, viveu uma religiosa com fama de santidade. A história de Madre Vitória, uma freira baiana do século XVII, chamou a atenção desse professor. Para nossa surpresa, a gente conseguiu ver pessoas que há 20 anos rezavam para a Madre Vitória, que vinham aqui no desterro. Percebemos que vários historiadores escreveram sobre ela, mas com o passar do tempo isso foi diminuindo. Vitória da Encarnação nasceu em Salvador em 1661 e recebeu esse nome religioso quando se tornou noviça aos 25 anos, aqui no convento de Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré. Segundo a igreja, ela se dedicou a cuidar dos pobres e doentes que procuravam o mosteiro em busca de socorro. A arquidiocese de Salvador concluiu uma das etapas do processo de canonização da Madre Vitória da Encarnação, com testemunhos e relatos de graças alcançadas pela intercessão da freira. Entre os dons apontados pela igreja, estava a capacidade de prever acontecimentos futuros, além de desvendar o local de pessoas, animais e objetos desaparecidos. A documentação para o início do processo deve chegar ao Vaticano em outubro. Daí nós começaremos a ouvir pessoas que tenham alcançado graça ou possíveis milagres, para que a gente possa também apresentar um caso desse e se aprovado, então no futuro virá a beatificação. Depois da beatificação, será necessário um segundo milagre para que ela seja declarada santa. Não pode ser do tempo que ela viveu, tem que ser do nosso tempo esses milagres. Nós temos nela um exemplo muito grande de caridade tão necessário no mundo de hoje. Se isso acontecer, será a segunda Santa Baiana da Igreja Católica. Irmã Dulce foi a primeira, canonizada em 2019.